Como ativar todas as câmeras aqui do Moto G53, é isso que eu vou te mostrar agora, mas ó, dá uma olhadinha nos links na descrição, caso tenha interesse em adquirir o seu. E a primeira coisa que você vai precisar para utilizar é clicar aqui no aplicativo de câmera. Quando a gente entra aqui, você vai perceber que nós temos informações na parte de baixo e informações na parte de cima. Tudo que aparece em cima são configurações referente à parte de baixo. Perceba que aqui eu estou destacado na opção de foto. Então tudo que eu modificar aqui estará relacionado à foto. Se eu ir para o lado, vai ser outras configurações agora referente ao vídeo. Voltando para a foto, vamos ver o que aparece para eu conseguir assim identificar e mostrar para você. A primeira coisa aqui é o flash. Quando a gente clica, ele vai fazendo as mudanças das opções. Então com esse risco ao flash desativado, nesse formato é o formato automático. Se tiver com pouca luminosidade, ele vai tirar foto com flash. E esse daqui é para tirar foto com flash, independente da situação, como acabei de fazer agora. Aqui nós temos os temporizadores. Se eu clico uma vez é 3 segundos, ou se eu clico outra vez é 10 segundos. Olha só quanto tempo demora para assim a foto ocorrer. Se eu não quiser que a foto seja retirada, eu posso apertar aqui no X que ela será cancelada. Esse aqui é o enquadramento, o formato que a foto vai ficar ao a gente tirar foto com ela. Eu gosto de deixar esse 3x4, mas você pode alterar para qual modo que você quiser. Aqui é o HDR, recomendo deixar ativado para deixar a foto com uma qualidade mais bacana. E aqui nós temos as configurações. As configurações serão a área que irei entrar em tantos detalhes, porque depois você pode vir aqui mexer, que com certeza com a base que eu vou te mostrar aqui, já vai ficar mais fácil de você ver as modificações ali dentro. Aqui nessa parte em cima de foto, você vê que eu tenho um X e um ícone também de plantinha. Esse 1x significa que a câmera está no formato de 1x normal. Mas se eu aproximar, você percebe que vai aumentando. O que está acontecendo? A gente está dando zoom e o zoom vai aparecendo aqui embaixo também. Agora, o máximo que eu consigo é 8x de zoom. Aí você vai ver, olha como está bem próximo agora o meu dedo. Dá para ver até bem a minha digital ali, né? E para eu voltar, é só colocar de cima para baixo, encurtando, encurtando e chegamos ao fim. Aqui no caso do Moto G53, nós temos duas lentes de câmera. Uma da câmera principal e a outra é a câmera macro. Eu vou te mostrar agora como é que fica a diferença. O próprio aparelho nos ajuda, nos orienta a como utilizar essa câmera. Eu vou pegar aqui a plantinha e vou chegar aqui bem próximo da área da areia. Olha só, você consegue perceber que está aparecendo as areazinhas ali, né? Agora eu vou colocar na câmera normal. Ó, percebe que agora fica desfocado a parte da areia e quando eu coloco na macro, dá para eu enxergar melhor, porque ela serve para isso, para coisas bem próximas, a gente conseguir retirar, capturar uma imagem com ela. Aqui ao lado nós temos a função retrato. Para que ela serve? É para o foco ser no meio, ou do objeto, ou da pessoa, e o que estiver atrás será desfocado. Eu vou tirar uma foto aqui com o modo retrato e vou agora retirar uma outra foto normal. Vamos ver se a gente consegue ver a diferença entre as duas. Vou tirar agora aqui com o formato normal. Acabou sendo com flash, então eu vou retirar outra para ser sem flash. Beleza. Voltar aqui na galeria. Essa com flash. Eu não vou apagar não, mas dá para perceber que é com flash, né? Então, ó, essa aqui é com desfoque. Percebe, ó, daqui para a cadeira já tem um desfoque bem aqui. E na foto normal, nós temos também um certo nível de desfoque. Só que ele é menor do que na câmera com o modo de modo desfoque mesmo. Uma outra coisa interessante de se falar do modo retrato, que é o modo de desfoque, que tem esse F aqui no lado. Então você consegue, ó, nivelar. Você consegue aumentar ou diminuir o nível de desfoque que você quer retirar. Então agora o nível será mais alto do que na foto anteriormente. Agora aqui em vídeo, é legal de se falar que vai mudar um pouco as configurações que aparecem aqui em cima. Percebe que agora tem essa mão? Essa mão é o modo de estabilização. Cortado, essa é a estabilização. Com essa mão, a estabilização, ela é ativada. E não somente isso. Você vê também que muda um pouquinho, né? Deixa um pouco mais próximo a lente da câmera. Esse aqui é o microfone para ativar e desativar. E aqui também é o enquadramento que você consegue mudar. Aqui no caso do Moto G53, quando eu clico aqui em configurações e venho em vídeo, eu posso também fazer essa modificação aqui, ó. Salvar nesse formato para que assim faça parte dos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e Telegram. Lá você encontra as melhores promoções do dia. Links na descrição. Eu reduza o tamanho do arquivo do vídeo. Então você consegue fazer isso aqui dentro do aparelho. Temos a função também de câmera lenta, que, né, vou gravar aqui. Tudo ficaria mais lento, vou fazer assim, só para lá e para cá. Só para você ver que vai ter alguma coisa ali um pouquinho diferente do que seria o normal. Olha só, vou dar um play aqui. E, ó, agora ele traz um certo efeito, tá vendo? Bem mais devagar, então dá para você fazer uns vídeos interessantes dessa maneira. O que é legal aqui da Motorola, que ela é de fábrica, já vem nativamente com essa função de conseguir gravar. Olha aí. Dá para gravar com a frontal e com a traseira ao mesmo tempo. E você decide qual vai ficar em destaque. Aqui está a frontal. Se eu clicar nesse botão, olha só, agora a traseira, ela ficou em foco e eu aqui menorzinho, né? E eu posso também nesse botão aqui modificar o formato. Aqui está um formato de menor para o maior e também dividido para que a frontal fique em cima e a traseira embaixo. Ou ao contrário, também é possível. Então, para você tirar talvez uma gravação para as redes sociais, dá para você fazer algo bacana dessa maneira. Aqui em mais, é legal de se falar dessa opção bem aqui, ultra res, que é para você tirar foto na ultra resolução, conseguir tirar em 50 megapixel. Então, quando você tira na foto, foto no formato normal, você tira uma foto legal, vou tirar aqui novamente, só para você ver a diferença entre uma e outra. Essa que eu acabei de tirar, 150 megapixel e eu quero aproximar até chegar aqui na área da areia. Olha só, você consegue ver até onde foi a aproximação da areia, né? Eu não consigo mais do que isso, porque o celular já entende que vai começar a desfocar. Se eu vim agora na 50 megapixel, perceba que eu vou continuar aqui, olha como eu vou mais distante. Está vendo como eu consegui chegar mais próximo do que a outra? Porque nós temos uma resolução maior, melhor, e assim eu consigo ir com maior profundidade. Aqui em mais, nós temos também o Night Vision. O Night Vision é uma função para você utilizar em ambiente noturno, então não vou entrar em detalhes aqui, mas coloca ela que vai deixar a foto com mais brilho, com mais luminosidade. Temos aqui selfie em grupo, para que serve? É uma maneira de se capturar mais distante, então eu clicaria aqui e colocaria mais para um lado, mais para um outro, está vendo? E ele consegue assim fazer uma captura maior, mais ampla com essa função ativada. É uma função bem bacana também. Cor em destaque, você consegue focar, vou colocar no lado da traseira, para colocar essa função. Vou focar aqui no verde da plantinha. Você percebe que agora o restante todo ficou preto e branco. Então olha como essa função deixa assim também um efeito bacana, caso você queira tirar foto com ele. Você pode ampliar, você pode diminuir. Quanto menor ficar, mais suscetível vai ser ficar o preto e branco, e quanto maior você vai dando um equilíbrio. Melhorou aqui, mas também lá na mesa, agora também ficou mais colorido. Então é uma função legal que a Motorola também traz de forma nativa em seu aparelho. Temos também aqui o panorama, que parecido com aquela selfie em grupo, você aperta aqui para começar e só vai deslizando o aparelho. Aí quando você vai deslizando, ele vai fazendo a captura de todo aquele ambiente. Recomendo não ir tão rápido, porque se você fizer isso, a imagem não fica tão legal. Mas vamos ver aqui como é que ficou. Ficou um tanto curta, né? Mas assim você já sabe como tem como utilizar, tem como até fazer meio que um videozinho agora desta maneira. Vou excluir aqui que eu não gostei tanto, mas você testa aí e depois conta para mim o que achou dessa função. E é isso que eu queria te mostrar aqui das câmeras do Moto G53. Tem link na descrição caso tenha interesse em adquirir o seu. Se inscreve no canal se é novo por aqui para não perder as novidades. Então um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.